Um dos recursos naturais mais valiosos que temos é a água. E esse desperdício é de deixar qualquer um chocado. Água limpa sendo jogada fora, depois que uma tubulação estourou. É tanta água que já chegou na avenida Guaicurus, que fica a umas quatro quadras do vazamento. É muita água desperdiçada. Quem passa pela Rua dos Resendes e não sabe o que aconteceu, pode até pensar que acabou de chover por causa dessa mini enxurrada. Além do desperdício, o vazamento tem causado transtorno aos moradores. A gente fez esse problema aí, era bem mais pouco, mas dessa noite pra cá ficou pior, né? Esse aqui vai sair do nosso bolso, porque com certeza não vai ficar livre essa água. Algumas crianças ainda não entendem muito o que está acontecendo e até aproveitam a situação para brincar de pescaria. Brincadeiras à parte, ficar sem água em casa realmente não é bom. E seu Francisco está reclamando. Eu estou sem água aí antes, desde essa noite, né? A água não está subindo pra caixa? A água não está subindo pra caixa, só tem um pouquinho lá e a gente está conservando pra as mulheres quando chegam ao serviço tomarem boi, né? A gente já está passando por uma dificuldade de água. Já fala na televisão que é pra gente raciocinar a água, porque está com uma grande dificuldade. Agora, em banjamento demais. Mas se for até lá no final, vai ver até onde que vai essa água. Enquanto fazíamos a reportagem, funcionários da concessionária de água da capital chegaram para fazer o conserto na tubulação. Ainda bem que eles vieram arrumar, porque senão ia ser mais e outra. Está faltando água no meu serviço e eu, provavelmente, em todas as casas, também está faltando água devido a esse vazamento. Então, vamos lá.